O Jornal agora é sério, corre com nós, não corre de nós, estamos aqui no cemitério Cristo Rei e aquela tradição do prefeito Ayres Scorsato, hoje juntamente com o seu vice Bernardo e o presidente da Câmara Chiquinho cumprimentando a população, colocando aquela ideia, olha só hoje no dia de finados tudo bem, Gachada? Tudo bem olha só, vice-prefeito Bernardo, prefeito Ayres Scorsato e presidente da Câmara Chiquinho presidente, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus quer dar uma palavrinha aí? dar uma palavrinha, bom dia a todos, acho que esse é bom dia ainda agradecer a Deus por mais desse dia, é um dia muito importante para a história nossa, para a cidade executiva e para o mundo inteiro aqui é um momento muito difícil, mas é que a gente não pode deixar de vir nesse dia que é o dia do dinastro, né? pessoas que a gente deixou aqui, homenagear as pessoas que a gente, né? homenagear as pessoas que a gente mais passou pela vida da gente, que a gente adorou, pai, mãe, os amigos da gente, tá? agradecer ao prefeito por essa recepção, agradecer a todos os funcionários e nós governando aqui foi esse dia maravilhoso, porque hoje está sendo um dia especial para todo o cidadão de hoje tá certo, então muito obrigado presidente agradecer, bom dia tudo bem com vocês? bom dia aqui o vice-prefeito Bernardo, oi, bom dia, tudo bem com vocês? bom, gostou, tudo bem? Bernardo aqui bom dia cumprimentando o pessoal, tudo bem, meu louro? Tudo bem? tranquilo? Bernardo, depois do que a gente passou, né? tão difícil, né? com essa pandemia e tal difícil, exato então hoje é um dia que a gente está aqui, Gotô, né? não é só hoje, todo ano, dia 2 mais o prefeito está aqui, direto aqui eu respeito por aqueles que nos deixaram, família, amigos passamos um momento aí de pandemia muito sério, né? então a gente está aqui confortando, não só nós que eu também tenho parentes e grandes amigos que se foram, né? certo a gente está aqui com respeito aqui né? cumprimentando é uma tradição de vocês, né Bernardo? isso independente da época e tudo vocês no dia 2 sempre estão aqui para ter esse contato com a população, né? exatamente é o carinho e o respeito que a gente continua tendo para a população quero aqui cumprimentar o Aide cumprimentar o Presidente da Câmara aqui, né? e parabenizar a todos aqui através do Fernando aqui a todos aqui que hoje o nosso cemitério é digno de quem está aqui, né? isso aqui é a futura casa nossa, né Gotô? verdade mas é... quero que desejar um bom dia a todos, né? todo o carinho e todo o respeito tranquilo vamos falar rapidinho com o prefeito aqui quer ir para todo mundo que passa aqui quer cumprimentá-lo o prefeito bom dia, tudo bem? olá pessoal, bom dia bom dia, bom dia bom dia, bom dia a todos, né? estamos aqui nesse dia de finatos para receber os amigos e visitar as famílias de passados, né? e dizer da satisfação de poder estar sempre presente junto ao público, né? isso é muito importante para nós, né? para todo o povo que pensa quero cumprimentar aqui o Bernardo muito obrigado por ter tido um grande abraço Deus abençoe tranquilo então prefeito, essa tradição o senhor sempre mantém, né? independente do momento se é candidato ou não o senhor sempre esteve aqui, né? isso é uma coisa que o senhor sempre sempre esteve, né? sempre presente nesse cumprimento aqui do dia 2, né? assim, é um dia de bastante cumprimento, né? e é onde as pessoas já estão perto, né? e vejam aí como é que estão as coisas, né? portanto, para mim é um grande prazer estar sempre presente aí tranquilo então valeu, muito obrigado valeu